A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta terça-feira, 4 de julho, um novo concurso para a contratação de profissionais para a área da Brigada Militar, Polícia Civil e para os Bombeiros. O anúncio foi divulgado em cerimônia no Palácio Piratini. Serão 6.100 vagas no total. 4.100 vagas para soldado da Brigada Militar. 200 para oficial da Brigada Militar. 450 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros. 50 vagas para oficial do Corpo de Bombeiros. 1.200 vagas para agentes da Polícia Civil. E 100 vagas para delegados da Polícia Civil.